Eu botei minha nega no seguro Botei, botei E nunca mais vou ficar duro Botei, botei Eu juro, botei minha nega no seguro Botei, botei E nunca mais vou ficar duro Me diga qual é o marido Que não se preocupa com a sua mulher Vagabundo é bicho mau Você sabe como é Ricardão aí é mato Por isso eu me preveni Minha nega não me engana Mas se vacilar o seguro tá aí Botei minha nega no seguro Botei, botei E nunca mais vou ficar duro Botei, botei Além que eu botei minha nega no seguro Botei, botei E nunca mais vou ficar duro Se um vagabundo leva você nega O seguro paga Se o Ricardão aparecer nega O seguro paga Mas se você desaparecer nega O seguro paga por quê? O seguro é seguro Você vacilando eu não fico duro Botei minha nega no seguro Botei, botei E nunca mais vou ficar duro Eu botei minha nega no seguro Botei, botei E nunca mais vou ficar duro Botei, botei E eu botei minha nega no seguro Botei, botei E nunca mais vou ficar duro Eu botei minha nega no seguro E nunca mais vou ficar duro Eu botei minha nega no seguro Sou pequeno mas não sou pedaço Pare de dar sugestão Você não é feito de aço E eu não brigo na mão, meu irmão Sou pequeno mas não sou pedaço Eu não Pare de dar sugestão Você não é feito de aço E eu não brigo na mão Depois que inventaram o revólver Baixinho merece respeito O comprido fala baixo E vê se me trata direito Não mexe com a sua nega Foi ela quem olhou pra mim Se tem coisa que não gosto É mulher de botequim Sou pequeno mas não sou pedaço Pare de dar sugestão Você não é feito de aço E eu não brigo na mão, meu irmão Sou pequeno mas não sou pedaço Pare de dar sugestão Você não é feito de aço E eu não brigo na mão Cara feia pra mim é fome Olho arregalado é medo Quem tiver bronca de mim Pode levantar o dedo Quem me conhece é que sabe Que eu faço milagre com meu trezoitão Escrevi meu nome a bala No teto de um caburão, meu irmão Sou pequeno mas não sou pedaço Pare de dar sugestão Você não é feito de aço E eu não brigo na mão, meu irmão Sou pequeno mas não sou pedaço Eu não Pare de dar sugestão Você não é feito de aço E eu não brigo na mão Depois que inventaram o revólver Baixinho merece respeito O cumprido fala baixo E vê se me trata direito Não mexe com a sua nega Foi ela quem olhou pra mim Se tem coisa que não gosto É mulher de botequim Sou pequeno mas não sou pedaço Pare de dar sugestão Você não é feito de aço E eu não brigo na mão, meu irmão Sou pequeno mas não sou pedaço Eu não Pare de dar sugestão E olha aí Você não é feito de aço E eu não brigo na mão Cara feia pra mim é fome Olho a rega lá de medo Quem tiver bronca de mim Quem me conhece é que sabe que eu faço milagre com meu trezo Então escrevi meu nome Escrevi meu nome a bala No teto de um camburão, meu irmão Sou pequeno mas não sou pedaço Pare de dar sugestão Pare de dar sugestão Você não é feito de aço E eu não brigo na mão, meu irmão Sou pequeno mas não sou pedaço Eu não Pare de dar sugestão E olha aí Você não é feito de aço E eu não brigo na mão Cadê a mulher desse lugar? Vai chegar, vai chegar É mas se não vem eu vou buscar Vai chegar, vai chegar Opa, cadê a mulher desse lugar? Vai chegar, vai chegar É mas se não vem eu vou buscar Olha eu tava numa boa E você me convidou Falando que tinha mulher Pretinha que era um amor Eu tô vendo é crioulo baruto Que parece lutador Me mostra a mulher desse lugar Vai chegar, vai chegar É mas se não vem eu vou buscar Vai chegar, vai chegar Ei, cadê a mulher desse lugar? Vai chegar, vai chegar E se não vem eu vou buscar Eu estou no samba errado Aqui tem homem de sobra Isto parece oficina Ou construção de uma obra Me mostra a mulher desse lugar Vai chegar, vai chegar Mas se não vem eu vou buscar Vai chegar, vai chegar Cadê a mulher desse lugar? Cadê a mulher desse lugar? Cadê a mulher desse lugar? Vai chegar, vai chegar Vai chegar E se não vem eu vou buscar Olha eu tô vindo de longe Vinha a fim de me dar bem Chego aqui só vejo homem Aqui eu não ganho ninguém Eu sempre fui respeitado Nunca fui tratado assim Sozinho eu não vou embora Se virei arranja uma negra pra mim Me mostra a mulher desse lugar Vai chegar, vai chegar Mas se não vem eu vou buscar Vai chegar, vai chegar Caramba, cadê a mulher desse lugar? Vai chegar, vai chegar E se não vem eu vou buscar Olha eu tava lua boa E você me convidou Falando que tinha mulher Pretinha que era um amor Eu tô vendo é crioulo parrudo Que parece lutador Me mostra a mulher desse lugar Vai chegar, vai chegar E se não vem eu vou buscar Vai chegar, vai chegar Caramba, me mostra a mulher desse lugar Vai chegar, vai chegar Vai chegar, vai chegar E se não vem eu vou buscar Eu estou no samba errado Aqui tem homem de sobra Isto parece oficina Ou construção de uma obra Me mostra a mulher desse lugar Vai chegar, vai chegar E se não vem eu vou buscar Vai chegar, vai chegar Caramba, cadê a mulher desse lugar? Vai chegar, vai chegar E se não vem eu vou buscar Olha eu tô vindo de longe Vim a fim de me dar bem Chego aqui só vejo homem Aqui eu não ganho ninguém Eu sempre fui respeitado Nunca fui tratado assim Sozinho eu não vou me embora Se vira e arranja uma negra pra mim Me mostra a mulher desse lugar Vai chegar, vai chegar Vai chegar, vai chegar Aí meu irmão Depois tu fica falando aí Que eu sou falador Vai chegar, vai chegar Vai chegar, vai chegar Mas aí, tá vendo aí? Cadê a mulher da parada? Parece até bate de estivador Mas só tem valete Vai chegar, vai chegar Mas eu não vou me responsabilizar Meu irmão Sente como é que a barra é pesada No lugar onde moro Eu até ladrão tem medo de ir Eta lugar perigoso Igual aquele eu nunca vi Ladrão não anda de noite Porque tem medo de ser assaltado Já viraram um camburão Eta lugar carregado Um cara foi assaltado Por quatro sujeitos barbudos Levaram o dinheiro do cara E o anel com dedo e tudo Eta lugar No lugar onde moro Aquele ladrão tem medo de ir Eta lugar perigoso Igual aquele eu nunca vi Gente, parece piada Mas é perigoso de fato A bandeira lá do meu lugar Tem o retrato de um gato Um motorista de entrega Está bobo até agora Roubar o pneu do seu carro A sessenta quilômetros a hora Eta lugar No lugar onde moro Aquele ladrão tem medo de ir Eta lugar perigoso Igual aquele eu nunca vi E na semana passada Vejo o que me aconteceu O dente do cara doeu Ele mandou arrancar o mel O vizinho que foi receber Um auxílio à natalidade Chegou um malandro e tomou Dizendo que era o pai de verdade Eta lugar No lugar onde moro Aquele ladrão tem medo de ir Eta lugar perigoso Tudo bem Tudo bem É tudo grupo rapaziada Agora tem o seguinte Quem não comprar meu pagode Vai dançar com Deus Meu pai é Eta lugar No lugar onde moro Aquele ladrão tem medo de ir Eta lugar perigoso Eta lugar Eta lugar Cuidado malandro Tô lhe avisando Sua barriga Já está atrapalhando Olha aí Eta lugar Vai virar gangorra E não demora Tem uma pá de magrela aí na parada Eta lugar 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 Já não pode jogar bola Que a barriga entra de sola E nem pode ser destaque No desfile da escola Quando eu falo todo mundo Pensa que eu quero brigar Mas é que o pobre Só engorda na barriga Olha aí Eta lugar Eta lugar Eta lugar Na mão Isso é relaxamento rapaz Eta lugar Eta lugar Mais um redinho Eta lugar 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 Olha só a barriga do violeta Eta lugar 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 Já não pode jogar bola Que a barriga entra de sola E nem pode ser destaque No desfile da escola Quando eu falo todo mundo Pensa que eu quero brigar Mas é que o pobre Só engorda na barriga Olha aí Tem né Essa barriga Eta lugar Eta lugar Eta lugar Eta lugar Eta lugar A barriga Houve uma briga comigo lá no feitiço do espírito mau Uma garrafa de cana deixou todo mundo legal E eu que era estranho naquela jogada me contrariei Fiquei muito aborrecido por causa do pau que levei E eu que era estranho naquela jogada me contrariei Fiquei muito aborrecido por causa do pau que levei E o tal espírito dizia para a mãe pequena Dá-lhe um banho de sal com mais erva da jurema Prepare o defumador, não deixa o homem escapar Enquanto o couro comia todo mundo ria me segurar Segura ele, machuca ele, dizia o espírito mau Segura ele, arrependa ele, mina maior cara de pau Segura ele, machuca ele, dizia o espírito mau Segura ele, arrependa ele, mina maior cara de pau Pois é, houve uma briga comigo lá no feitiço do espírito mau Uma garrafa de cana deixou todo mundo legal E eu que era estranho naquela jogada me contrariei Fiquei muito aborrecido por causa do pau que levei E eu que era estranho naquela jogada me contrariei Fiquei muito aborrecido por causa do pau que levei E o tal espírito dizia para a mãe pequena Dá-lhe um banho de sal com mais erva da jurema Prepare o defumador, não deixa o homem escapar Enquanto o couro comia todo mundo ria me segurar Segura ele, machuca ele, dizia o espírito mau Segura ele, arrependa ele, mina maior cara de pau Segura ele, machuca ele E dizia o espírito mau Segura ele, arrependa ele, mina maior cara de pau Segura ele, arrependa ele Dizia o espírito mau Segura ele, arrependa ele É, mina maior cara de pau Segura ele, machuca ele E dizia o espírito mau Como é que é meu irmão? Tudo direito meu irmão, vou cagar um pagode pra rapacear Vai fundo Meu barraco no morro é caprichado E beleza pura é feito de jacarandá Quem quiser ir ver vai lá Vem até ar-condicionado E que babado e sinteco por tudo que é local Isso aí que é morável Meu barraco no morro é caprichado Tudo bem beleza pura é feito de jacarandá E quem quiser ir ver vai lá Tem até ar-condicionado E mais que babado e sinteco por tudo que é local Olha tem até ar-condicionado Que vem direto da mina Que vem direto da mina Eu já contratei engenheiro Pra fazer minha piscina Vou comprar um carango joinha E de pau de piscina E de pau de vai ser meu chacarandá E pro time lá do morro Eu vou contratar o Pelé Minha gente leva fé Seu barraco no morro é caprichado E beleza pura é feito de jacarandá Mas esse aí que é morável Tem até ar-condicionado E que babado e sinteco por tudo que é local Já veio gente famosa visitar meu barracão Meu compadre Frank Sinatra Brigitte, Bartô e um tal de Jamistrão Veio o Martinho da Vila Paulinho da Viola e a Berra e Clamim O Zuzuca do Salteiro O Benito de Paula e o São Jobim Pois é, gente Meu barraco no morro é caprichado E beleza pura é feito de jacarandá Mas isso aí que é morável Tem até ar-condicionado E que babado e sinteco por tudo que é lugar Meu barraco tem coisa que até meu Deus duvida A Jaqueline Onassis é quem vai fazer a comida Meu barraco é situado lá no morro de mangueira Eu juntei minha fortuna ensinando capoeira Minha história é verdadeira Meu barraco no morro é caprichado E beleza pura é feito de jacarandá Olha que vai terminar Tem até ar-condicionado Mas que babado e sinteco por tudo que é lugar Mas que babado e sinteco por tudo que é lugar Novamente Joãozinho Repetiu o ano sobre história do Brasil Só disse besteira e entrou pelo campo Disse que Pedro Cabral rezou a primeira missa Que Ibero Vaz de Caminha não quis molho no pão com linguiça Que a Chieta morava Que a Chieta morava na Penha E era cabo da Marinha Quanto ao Rei Dão Manuel Tinha um carro de praça e criava galinha Novamente Joãozinho Repetiu o ano sobre história do Brasil Só disse besteira e entrou pelo campo Tiradentes era protético Tiradentes era protético e por isso foi em cama Protestou contra pimenta Contra gasolina e o Anguabaiana Depois deixou que a Leáurea fosse assinada pela Marta Rocha Pedro II pintava a parede Passava o dia agarrado na Rocha Novamente Joãozinho Repetiu o ano sobre história do Brasil Só disse besteira e entrou pelo campo Novamente Joãozinho Repetiu o ano sobre história do Brasil Só disse besteira e entrou pelo campo Ele disse que Zé do patrocínio Não perde um jogo no Maracanã Desfilava na Mangueira E de Aracis de Almeida era fã Ari Barroso fez independência E a Itamandaré foi sebeque do Vasco Rui Barbosa comprava cerveja Bancava o esquecido e ficava com casco Novamente Joãozinho Repetiu o ano sobre história do Brasil Só disse besteira e entrou pelo campo Novamente Joãozinho Repetiu o ano Repetiu o ano sobre história do Brasil E a professora disse que era o mais adiantado da sala E o Sem Vergonha disse que iria ser professor quando cresceu Repetiu o ano sobre história do Brasil Só disse besteira e entrou pelo campo Novamente Joãozinho Repetiu o ano sobre história do Brasil Lorenzo Não tinha torcida, o meu campo era a estrada Entrei de sola no tempo que quis me passar pra trás Fui convocado pro samba, tô concentrado na paz Um diretor de harmonia hoje é meu treinador Uma gravadora de fama, quis o meu passe e comprou De bola eu não manjo nada, sim eu sou compositor Sou ponta direita da vida e mais ninguém me dá bola Mato a tristeza no peito, passo um gol com uma viola Sou ponta direita da vida, sim mas ninguém me dá bola Mato a tristeza no peito, passo um gol com uma viola E no excrete do samba o meu time forma assim Tem cavaco, tem pandeiro, tem cuvique e tamborim Tem um surdo de pique, tem um surdo bola, outro de marcação Também tem uma gogou e eu no gogou que é minha posição Essa minha vida de atleta não é fácil Vivo dando cabeçada e só leva o chute, meu irmão Por ela eu bota a mão no fogo Pode botar, sem ter medo de queimar Olha que eu já disse que posso botar, por ela eu boto a mão no fogo Pode botar, sem ter medo de queimar É a minha mulher mulata e olha que eu sou escurinho Mas meu garoto nasceu totalmente moreninho Ela tem barriga limpa, ela tem barriga limpa Ela tem barriga limpa, é um dom que Deus lhe deu Porque na minha família só quem é preto sou eu Por ela eu boto a mão no fogo Pode botar, sem ter medo de queimar Olha que eu já disse que posso botar, por ela eu boto a mão no fogo Pode botar, sem ter medo de queimar Eu já ando preocupado com o que lhe aconteceu Umas manchas toda roxa no seu pescoço apareceu Isto é a carne estragada que a minha nega comeu Por ela eu boto a mão no fogo Pode botar, sem ter medo de queimar Ei menina eu já disse que posso botar, por ela eu boto a mão no fogo Pode botar, sem ter medo de queimar Saio na segunda-feira, só volto pra casa domingo Eu confio em minha preta, se o meu não tem um pingo Ela não fica sozinha, o meu primo é sua companhia Ele é sangue do meu sangue Gente que a gente confia, por ela eu boto a mão no fogo Pode botar, sem ter medo de queimar Menina eu já disse que posso botar, por ela eu boto a mão no fogo Pode botar, sem ter medo de queimar Olha que eu já disse que posso botar Pode botar, sem ter medo de queimar Pode botar, sem ter medo de queimar É jogo duro, meu irmão É jogo duro, partideiro que se pesa No samba não deixa puro Jogo duro é 0x0, é 1x1, é 2x2 Vou mandar meu partido agora, o seu você manda depois Você me pediu um cigarro, isso já não me comove Sinto muito meu amigo, mas só tenho 19 É jogo duro, é jogo duro, meu irmão É jogo duro, partideiro que se pesa No samba não deixa puro É jogo duro, meu irmão É jogo duro, partideiro que se pesa No samba não deixa puro Se você quiser beber Se você quiser beber, pague logo outra cerveja Do contrário, meu amigo Você fica no hora veja Se você vem me pagar Eu recebo até no escuro Mas se veio me pedir Nem se me pagar com juros É jogo duro, é jogo duro, meu irmão É jogo duro, partideiro que se pesa No samba não deixa puro É jogo duro, meu irmão É jogo duro, partideiro que se pesa No samba não deixa puro De nem papo quando cai É porque está maduro Mulher feia comigo não sai Se sair é jogo duro Quem tem filho barbado é gato Puleiro de pato é no chão Não precisa me tocar Não precisa me tocar Porque eu não sou violão Comigo não é jogo duro, meu irmão É jogo duro, partideiro que se pesa No samba não deixa puro É jogo duro É jogo duro, meu irmão É jogo duro, partideiro que se pesa No samba não deixa puro Jogo duro é zero a zero É um a um, é dois a dois Vou mandar meu partido agora O seu você manda depois Você me pediu um cigarro E isso já não me comove Sinto muito, meu amigo Mas só tenho 19 É jogo duro, é jogo duro Meu irmão É jogo duro, partideiro que se pesa No samba não deixa puro É jogo duro, é jogo duro É jogo duro, meu irmão É jogo duro, partideiro que se pesa No samba não deixa puro Esse negócio tu andar pedindo um e a outra Aí tu não demora, tu vai levar uma proposta aí meia chata Partideiro que se pesa Partideiro que se pesa No samba não deixa puro Xingou Deus Crente que estava rezando Cada vez mais O meio de campo embolando Saravá, irmão Firma ponto Xingou Deus Crente que estava rezando Cada vez mais O meio de campo embolando Olha você, xingou Deus Xingou Deus Crente que estava rezando Cada vez mais O meio de campo embolando Olha que deu cocada pra Exu E cachaça pra Cosme e Damião Foi no barbeiro e raspou o santo Fechou o corpo num cirurgião Jogou púzios de chuteira Na Xangô deu água mineral Recebeu um preto velho Pai Manel de Portugal Xingou Deus Xingou Deus Crente que estava rezando Cada vez mais O meio de campo embolando E deu um ponto de fogo num posto de gasolina Do coitado do vigia Só sobrou foi a botina Quando a gente fala mal O danado ainda quer brigar O dia que já se viu Rezar quebranto curtida Você xingou Deus Xingou Deus Gente que estava rezando Cada vez mais O meio de campo embolando Você xingou Deus Xingou Deus Gente que estava rezando Cada vez mais O meio de campo embolando Olha que deu cocada pra Exu E cachaça pra Cosme e Damião Foi no barbeiro Foi no barbeiro e raspou o santo Deixou o corpo no cirurgião Jogou fuzil de chuteira Pra Xangô deu água mineral Recebeu Recebeu um preto velho Você xingou Deus Xingou Deus Gente que estava rezando Muito bem, meu Quem é o próximo aí? É com o senhor mesmo que a gente fala Pra saber se a minha negra volta É comigo mesmo, moleque Você me traga aí Quatro piseiros Três leitão Um chequezinho assinado com seu nome Que a gente dá um jeito Mas ela volta? Não, volta isso eu não garanto Mas tu vai gastar uma nota Isso vai, meu É o próximo aí, moleque Te voltei Desde que estava rezando Cada vez mais Sem o tempo que eu vou